Campeão, mas já vamos para o início do combate, que já começa o primeiro round de Robson-Conceição enfrentando o Clem Burns. A luta programada para seis rounds. Boa esquerda na altura de cintura, na linha de cintura, mais uma boa esquerda do Robson-Conceição. Deixa um pouco mais a guarda, um pouco mais de iniciativa, neste início de segundo round do Clem Burns. Já a reação do Robson, tentando castigar a linha de cintura com a esquerda, e agora também a direita, mas encontrou ali as luvas do Burns. Mais uma boa sequência do Robson, variando, golpe em cima, embaixo a linha de cintura, aí minando a linha de cintura do Burns, para tentar abrir a guarda, e aplicar a direita mais em cima. Boa variação do Robson. Boa sequência, boa sequência do Robson. Agora ficou preso ali nas cordas, provoca o clinch, mantém a distância, abre espaço. Bom, mas só o que o Robson tem de fundamentos adquiridos, com três ciclos olímpicos, quando fez Olimpíadas, por aí a gente vê a qualidade dos fundamentos, a qualidade técnica que ele possui. 28 anos tem o baiano Robson-Conceição, 29 tem o Clem Burns. Últimos segundos do quarto round. Maior na estatura, maior na envergadura, por isso o Clem Burns tem essa dificuldade na aproximação. Boa sequência, esquerda, direita, minando cada vez mais o Burns. Essas sequências que o Robson joga na linha de cintura do adversário, é para minar mesmo. E ele atinge, a maior parte dos golpes que são dirigidos ao fígado, ao baço do adversário, atinge o objetivo. Mais uma vez no Jebbs, buscando o cruzado, o Robson-Conceição. Baixou completamente a guarda ali o Burns. Mais um upper no vazio do Robson. Busca a movimentação para fugir dos golpes o americano. Já estamos no sexto e último round da estreia como profissional do brasileiro. O bom baiano, Robson-Conceição. E vai fazendo uma boa estreia. O esquiva protege ali junto às cordas. Trava o braço esquerdo. E aí termina! A primeira luta como profissional. Ficou bravo o Burns, hein? Ficou bravo o Burns. Mas o Robson foi humildemente ali cumprimentá-lo. E ele deu uma de marrento, né? Adversário, né? E o Robson foi legal o tempo todo. Apanhou o combate todo, né? É, agora sim. Acho que avisaram a ele. Não fica marrento assim.